Em segundo lugar como entrada mais difícil de trave, temos o Erceg, uma rondada, seguida de twist grupado. Foi homologada pela croata Tina Erceg, no Mundial de 2006, e recebeu valor de dificuldade de F na época. No entanto, foi valorizada em um décimo desde 2013, estando agora avaliada em G. Devido ao seu elevado nível de complexidade, é uma entrada bem rara, pois são poucas as ginastas que arriscam começar a sua série com uma acrobacia tão difícil. Em primeiro lugar como a rainha de todas as entradas, temos a rondada seguida de mortal esticado para trás, com uma pirueta, também com valor de dificuldade G. A ginasta deve manter a posição do corpo o mais estendida possível, pois flexionar os quadris vai gerar penalizações. O risco de queda é muito elevado, por isso é também uma entrada bem rara. Um pequeno desvio pode ser suficiente para perder um ponto na nota de execução, na primeira acrobacia. Qual a sua entrada de trave favorita?